A Secretaria de Saúde do DF, do Distrito Federal, lançou a campanha Recadastra SUS-DF. Isso serve, né, Cris? Pra quê? Pra manter os dados dos pacientes da rede atualizados. Então, pessoas que passam pelos agendamentos de consultas, exames e cirurgias. É com você, Cris. É isso mesmo, viu, Niki? Que a Secretaria de Saúde tem sentido que, muitas vezes, exames, marcações de consultas precisam ser confirmadas com os pacientes. E os dados estão lá desatualizados. Dados básicos. E-mail, telefone, endereço. E é por isso que está sendo feita agora essa ação ativa de recadastramento, atualização de dados, de todo mundo que, de alguma maneira, usa o Serviço Único de Saúde aqui no Distrito Federal. Pra dar um exemplo, a Secretaria de Saúde divulgou o seguinte dado. Foram marcados 350 mil procedimentos, incluindo aí marcação de consultas e exames, entre o mês de maio do ano passado e maio desse ano. 30% dessas marcações resultaram em falta por parte dos pacientes, exatamente porque essas unidades de saúde não conseguiram confirmar o horário, a data, em que deveria o paciente comparecer lá pra fazer o procedimento. pra otimizar esse recurso, tanto do profissional que fica lá à espera de um paciente que não aparece, quanto das pessoas que precisam desse atendimento e, às vezes, não são contactadas porque os dados estão desatualizados. Acontece agora esse procedimento e não apenas em âmbito físico. A pessoa ainda tem uma unidade de saúde pra fazer o recadastramento. A ideia é que haja essa plataforma online pra que o próprio paciente, com os dados dele do .gov.br, possa fazer essa atualização de dados. No entanto, a gente entrou, viu, Niki, nesse site disponibilizado aí por parte da Secretaria de Saúde e a tela que aparece ali é que o site, ele está em processo de construção e que, em breve, vai estar disponível. A gente, inclusive, tá tentando, desde cedo, contactar aí alguém dentro da Secretaria de Saúde pra conseguir informações de quando esse dado vai estar, quando esse site vai estar, de fato, disponibilizado para os pacientes, mas a gente não teve retorno ainda por parte da Secretaria de Saúde. Mas a ideia é que também, através do telefone, do DISC 156, opção número 2, você consiga fazer a ligação e atualizar aí os seus dados junto ao SUS. A gente espera, então, que muito em breve, esse caminho pela internet seja mais uma otimização, mais um caminho pra que esses pacientes possam aí diminuir esses 30% de perda de profissional que deixou de trabalhar e gente que deixou de ser atendida por conta de dados desatualizados. É isso aí, viu, Cris? A gente tem esperança, né? Tudo que vem pra melhorar o nosso atendimento aí na rede pública de saúde. É muito bem-vindo, a gente faz questão de falar pra você aí do que está acompanhando o nosso Balanço Geral.